Estamos convidando você e toda a sua família para participar conosco logo mais às 19h30min no tempo da Igreja Evangelica Assembleia de Deus. Você e toda a sua família são os nossos convidados especiais para estar juntamente conosco para ouvir a poderosa Palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você e toda a tua casa. Essa noite teremos um grande culto de missões. Estará pregando a Palavra de Deus, Pastor Alex. E eu tenho certeza que Deus tem uma Palavra de vida e de esperança para o seu coração. Então venha você e toda a sua família na Igreja Evangelica Assembleia de Deus do bairro Jardim Alvorada. Você e toda a sua família são os nossos convidados especiais para estar juntamente conosco.